Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês uma novidade, finalmente saiu o pré-registro do Naruto Slug Fest, galera, e só está disponível aqui no link, tá? Se vocês abrirem a Play Store de vocês, ou iOS, seja o que for, iPhone ou Android, não vai aparecer o pré-registro lá, por enquanto não, mas só está disponível por link, tá galera? Então, estou aqui no link diretamente no site da Play Store, com a conta logada, e apareceu pra mim fazer pré-registro, um monte de inscrito falou pra eu fazer isso, que já apareceu, fui curioso, fui ver, realmente dá pra fazer, ó, fazer pré-registro. Aperta aqui, ok, pronto, só esperar a notificação do dia pra jogar, beleza? Lembrando que não tem data pro jogo ainda, tá? O que os outros falam, ah, vai lançar, isso é só especulação, eu sei que eu vi que estava alguma coisa assim, previsto, previsto não quer dizer que vai ser, é previsto, ou seja, nada confirmado, pode ser ou não, estava escrito previsto até 29 de abril, algo assim, mas pode vir antes, pode vir depois, é só especulação do próprio anúncio da empresa. Então galera, comenta aí, compartilha se vocês querem que eu traga esse jogo pra vocês, você sabe que eu fiz por muitos anos aí na Naruto Online no canal, Slugfest vai ser uma pegada diferente, eu vou fazer com live, então comenta se vocês querem, desculpa, compartilha essa notícia aí que é muito importante pra chamar a galera pra jogar, todo mundo fazer aquela comunidade maneira, grande e tal, como Naruto é, e comenta o que vocês acharam. Mano, finalmente lançou isso aí, você não sabe como é que eu tô ansioso pra esse jogo aqui, e eu espero que vocês também estejam. Então galera, o link tá na descrição, tá? Só que o link é abrir e fazer o PRS e acabou, só esperar a notificação da empresa e pimba, e jogar e meter o pau. Então galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil, é isso aí, até o próximo vídeo, compartilha que ajuda muito, valeu galera, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!